Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar uma visitinha lá no orquidário da minha avó que concedeu suas lindas orquídeas mostrando aqui no canal. Agradeço a ela e agradeço também a minha tia Samanta e a minha tia Gabriela que gravaram pra mim. Bora pro vídeo? Tá muito lindo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí